Imagina criar produtos numa escala do tamanho de um átomo, uma partícula tão pequena que é invisível ao olhar humano. Técnica possível graças à nanotecnologia, ciência capaz de manipular e estudar materiais milhares de vezes menores do que a espessura de um simples fio de cabelo. Considerado um dos principais e promissores avanços tecnológicos, a nanotecnologia já está presente em muitos produtos do nosso dia a dia, como os cosméticos e implantes ortopédicos. O Brasil já desenvolve estudos na área, principalmente para aplicação na agropecuária, medicina e eletrônicos. E o país pode ser referência mundial nessa área. Nesta terça-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, inaugurou o prédio do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, construído dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Neles serão realizadas pesquisas utilizando um microscópio único em toda a América Latina. Esse laboratório de nanotecnologia será um dos mais avançados do mundo. Ele terá condições aqui de emprestar com o seu trabalho o desenvolvimento e contribuir com esse desenvolvimento de diversos setores da nossa economia, da nossa pesquisa. Essa é a razão de todos nós estarmos festejando esse momento importante aqui no CNPEM, aonde também em breve estaremos já funcionando na sua primeira fase o Laboratório Sirius, que trará também uma contribuição extraordinária para o desenvolvimento da pesquisa e da ciência no Brasil.